Tem um menino de 6 anos de idade, chega agora no Natal, com um desenho que ele fez na escola pra você. Aquela coisa feia, sem o menor sentido, parecendo uma obra modernista. Mãe, tá bonito? Tá maravilhoso. Claro, tá maravilhoso pra tua idade, no modo que você fez, da tua intenção. Chega o meu filho de 36 anos com um desenho desse, diz, tá bonito, pai. Há uma diferença de preservar a autoestima e produzir o autoengano. Preservar a autoestima de alguém é importante, gerar o autoengano é algo negativo. Por isso, é preciso ser sincero sempre e ser franco quando é obrigatório ou é pedido. Tal como você, não deve esquecer que há uma diferença entre ser sincero e ser franco. Uma pessoa sincera, tudo que ela diz é verdade. A pessoa franca diz toda a verdade.